Música Shalom a todos, estamos em Parashah Shemot Nossa Parashah fala sobre os filhos de Jacob, o Am Israel Está em uma situação que os egípcios estão fazendo eles sofrerem Uma situação difícil que nosso povo passou lá no Egito E a pergunta que sempre a gente tem, não sempre a gente usa para perguntar E qual é o motivo? Difícil de entender Hashem, quais são os cálculos dele Mas um pouco entender qual o motivo do sofrimento Qual o motivo que o povo de Israel, de todos os povos Precisavam sofrer lá, trabalhar difícil Decretos, colocar todos os meninos na água, matar eles Tudo o que aconteceu, a gente precisa entender um pouco Qual o motivo desse sofrimento Então, de acordo com a Kabbalah Todo sofrimento que existe no mundo Está ligado com o pecado de Adama Richon O pecado que Adama Richon comeu da fruta que não poderia comer Todos nós estamos As almas que saíram de Adama Richon Então, tem como se fosse com o objetivo de consertar O pecado de Adama Richon E através disso chegar a uma situação que o mundo Está mais consertado e pode chegar a Geula Então, nossos sábios explicam Que a gente pode ver vários números O povo de Israel precisava estar no Egito Ficou no Egito Então, tem assim 86 anos Verdade era Os anos que o povo de Israel, de fato Sofreu no Egito Como a gente sabe Desde o nascimento de Miriam Miriam foi chamado assim Que Miriam é Mara Vem da palavra amargo Então, aí, a partir do nascimento dela Começou todos os sofrimentos Toda a parte amarga É verdade, a gente sabe que Miriam tinha 86 anos Quando saíram do Egito Então, de fato A escravidão durou Demorou 86 anos Desde que Jacob Vindo e desceu com os filhos dele 210 anos Até que saíram do Egito E aí chega a dois números 400 anos Desde o nascimento de Isaac E 430 anos Desde o pacto Chama Ben-Abetarim O pacto que Hashem avisou a Abraham Que a descendência dele Vai ir No Egito Vai ter escravidão Desde esse momento É considerado como se fosse Que começou o decreto Vamos hoje falar Sobre esse número De 430 Fala nossos sábios 430 é um número Da palavra Nefesh Nefesh é alma A primeira alma Do mundo Era a Dama Richon Valor numérico Então é 430 Precisa mesmo Consertar Esse número Então como consertar Através de escravidão Através de sofrimento Isso que vai consertar O que a Dama Richon fez Mas de fato O povo de Israel Somente um quinto Ficou no Egito 86 anos Os outros 4 vezes 86 Hashem tirou Hashem não fez eles Sofrerem Por isso A gente Quando a gente Quer falar Sobre As 4 Linguagens De rendimento 4 linguagens De redenção Então Nesses 4 linguagens De redenção A gente fala A gente lembra Disso Em pesar Com 4 copos 4 copos De vinho Esses 4 copos Por que Precisa 4 copos Por que Não 4 Matzot A resposta É Que Cos Valor Numérico É 86 4 vezes 4 vezes 86 É 344 Exatamente O tempo Que Hashem Tirou Do 430 E não Fez O povo De Israel Sofrer Lá no Egito Então Eles Sofreram Somente 1 quinto 86 Os Outros 4 vezes 86 Que Cos Valor Númerico 86 Hashem Tirou Por isso A gente Lembra De 4 Linguagens De redenção De Geulah Através De copo De acordo Disso A gente Pode Entender Que Por isso Que Quando Moshe Rabenu Hashem Fala Para ele Tira O povo De Israel Do Egito Ele Pergunta Mas Eles Vão Me Falar Qual Nome Dele De Deus Aí Hashem Fala Erre Vou Ficar No Futuro E vou Ficar No Futuro O que Quer dizer Isso Como Que Eu Vou Ficar Com Eles Agora Vou Tirar Eles Do Egito Também No Futuro Nas Outras Desgraças Eu Vou Ficar Com Eles O que Quer dizer Isso Porque Precisa Avisar Que Vai Ter Outras Desgraças O Segredo Que Está Aqui Que Moshe Rabbenu Sabia Que o povo De Israel Precisava Sofrer Para Poder Consertar O Pecado De Adam Marishon E Ainda Não Sofriam Todo Esse Tempo Então Moshe Rabbenu Fala Para Hashem Hashem Para que Você Está Me Mandando Tirar O Povo De Israel Do Egito Ainda Ainda Chegou O Momento Certo De Ter Uma Redenção Perfeita Ainda Precisa Terminar Todo Esse Tempo Para Poder Consertar O Pecado De Adam Marishon Hashem Fala Para Moshe Rabbenu Isso É o Momento De Sair Do Egito Não Pode Ficar Afundando Afundando Dentro Da Impureza Não Pode Precisa Sair Do Egito Ah Vocês Não Consertaram Agora Tudo Mas Eu Vou Ficar Com Vocês Sempre Eu Sou Com Vocês Eu Vou Ajudar Vocês Onde Que Vocês Vão Estar Mesmo No Futuro Como Estou Ajudando Vocês Agora Vou Ajudar No Futuro É Uma Explicação Muito Profunda Porque Agora Dá Para Entender Quando O Povo De Israel Sai Do Egito Começa A Ter Problemas O Que Povo de Fala Vamos Voltar Para Egito Não Entendi Eles Esqueceram Que Estava Lá Mas O Povo De Israel Falou Assim Para Moshe Rabenu Se A Se a Gente Precisava Sofrer Sofrer Aqui Sofrer No Egito Por Que Você Tirou A Gente Do Egito Isso Que O Povo De Israel Fala Para Moshe Rabenu É verdade Então Tudo Isso É Para Consertar O Pecado De Adama Richon Por causa De Adama Richon Cada Sofrimento Que Existe No Mundo É Por Ca Disso Mas A Gente Precisa Saber Que Cada Coisa Que A Gente Passa As Dificuldades A Gente Está Se Aproximando Para Guiula Cada Dificuldade Que A Gente Está Passando A Gente Está Consertando Um Pouco Mais Para Se Aproximar Para Guiula Mas A Coisa Mais Prática Como A Gente Pode Se Aproximar Da Guiula Tem Outra Explicação Qual O Motivo Do Sofrimento A Gente Está Vendo Isso Claro Quando Moxerabeno Ele Sai Do Palácio E No Primeiro Dia Está Vendo Um Egipto Que Está Batendo Um Judeu Ele Mata O Egipto E Enterra Ele O Dia Seguinte Dois Judeus Estão Brigando Ele Vem Para O Primeiro Fala Para Outro Por Que Você Está Batendo Seu Irmão Aí Ele Fala Para Ele Você Quer Me Matar Como Você Matou O Egipto Aí Moshe Fala Agora Dá Para Entender O Que Dá Para Entender Fala Horashi Dá Para Entender Porque De Todas As Nações Que Existem No Mundo Porque Exatamente O Povo De Israel Que Está Sofrendo Por Por Que Porque Eles Precisam Sofrer São Filhos De Abraham Mitzchak E Yaakov Porque Precisam Sofrer Moshe Rabenu Fala Agora Estou Entendendo Briga Não Tem União Então Aí Que Chega Todos Os Problemas É Verdade Tudo Começou Com Que Com A Venda De Yosef A Gente Sabe Que Hashem Poderia Revelar Para Yaakov Avinu Era Profeta Tudo O que Aconteceu Mas Hashem Queria Que O povo De Israel Descer Para o Egito Através Da briga O que Aconteceu Para Mostrar Que Descida Para o Egito Problemas Especialmente No Público Problemas Para o Am Israel Sempre Começaram Por causa De que? Por causa De Sinatrinam De Ódio Isso Que Leva Todas As Problemas E Hashem Queria Disso Que Yaakov Não Vai Saber E o Povo De Israel Vai Descer Através Da Venda De Yosef Yosef Foi Para Egito Foi Salvando Egito E o Mundo E Todo Mundo Precisava Descer E Aí Começou No Final A Escravidão A Gente Sabe Que O Dia Que A Gente Se Lembra Da Saída Do Egito É Pesach Se E a Gente Sabe Que O Primeiro Dia Que Cai Pesach Na Semana Vão Dizer Cai Pesach Uma Terça Feira No Mesmo Dia Vai Ter Tisha A Be'av O Dia Da Destrução Do Bet Amigdash A Gente Sabe Que Ainda Bet Amigdash Não Foi Construído Por Causa De Sinat Rinam De O Gratuito Por Causa Que Não Tem Uma União Tá Ligado Exatamente Com Pesach Com Egito Que Lá Também O Povo De Israel Estava Lá No Egito Por Que Por Causa Que Não Tinha Uma União E O Que Faz O Sofrimento Sofrimento Faz Que As Pessoas Para De Ser Ego E Começa Um Depender Do Outro E Começa A Ficar Mais Unidos Então A Gente Pode Entender Que Mais A Gente Ficar Unidos Menos Vai Ter Sofrimento Para O Povo De Israel Então A Gente Pode Aprender Isso Que Quando Moshe Rabenu No Final Ele Foi Convencido Para Ir Para Tirar O Povo De Israel Do Egito É Uma Coisa Que Fez Ele Ser Convencido Quando Hashem Fala Para Ele Aaron Vai Ficar Com Você Você Vão Ficar Lá Juntos E Não Somente Isso Quando Ele Vai Ver Se Irmão Que Você Ficou Líder Ele Vai Ficar Feliz A Gente Está Vendo Esses Irmãos Depois A Gente Falou Sobre Efraim E As Primeiros Irmãos Que Não Brigavam Esses Irmãos Estão Feliz Um Com Alegria Do Outro Fala Moshe Rabenu Se Agora Vai Ter Um Exemplo Para O Am Israel Como Deve Ficar Unidos Aí Que O Am Israel Vai Fazer Chuva Eles Vão Ficar Unidos Vão Poder Sair Do Egito E Por Isso Moshe Rabenu Fala Eles Vão Poder Concertar O Erro Que Eles Tinham Que O Ódio Gratuito Agora Vão Ficar Unidos Somente Olhar A Gente Eu E A A A Qual A União Que A 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 Davi como é agradável como é bonito sentando dois irmãos juntos sobre Moshe e Aaron é isso a união que faz que faz para que não vai ter problemas então de acordo com isso a gente entende muito bem que o sofrimento é só para a gente ficar mais unidos quando tem problemas a gente precisa ficar mais unidos aí vai terminar todos os problemas é isso os motivos do sofrimento que pode acontecer na vida mas vamos terminar com uma dica alguém que tem uma dificuldade como ele pode fazer para aliviar para não sentir tanto forte essa dificuldade conta uma vez tinha um rabino jovem que chegou de Israel para arrecadar dinheiro chegou de Israel para arrecadar dinheiro em Nova York e foi lá para até Nova York para arrecadar dinheiro então ele precisava pegar o subway que é verdade o metrô para ir de Manhattan para Brooklyn ela estava lá no subway sentando e chegou uma mulher com uma mulher velha sentando ao lado dele ele estava com o livro dele estudando de repente entraram no metrô quatro fortes altões assim jovens pouco jovens assim com música música muito alta parecia que esses jovens não tem nenhuma educação nada nada aí colocaram lá essa música muito alta essa mulher velha ela ficou muito brava ela falou vocês precisam parar aqui a música vocês estão me atrapalhando esses jovens estavam nem aí eles continuaram uma música aí essa mulher se levantou da cadeira dela foi lá até a caixa de som que eles tinham lá e desligou a música desligou a música um dos jovens assim muito forte assim chegou lá até a mulher para bater nela o rabino que estava do lado segura a mão dele fala olha bem é uma mulher não é para bater aí esse fotão não acreditou como esse rabino usou de segurar a mão dele mas ele não fez nada voltou ligou de novo a música ligou de novo a música a mulher se levantou e apagou a música nessa vez tinha dois jovens que chegaram para bater essa mulher e de novo ele se levantou o rabino e segurou os dois para não bater a mulher e assim aconteceu várias vezes até que um momento esses quatro jovens saíram do metrô e o rabino voltou para o livro dele já estava muito preocupado o que aconteceu aí ele estava esperando que essa mulher que está do lado dele vai falar para ele muito obrigado muito obrigado você me salvou salvou minha vida essa mulher estava com o jornal dela não falou uma palavra de agradecimento ele começou a pensar esse rabino que chato isso como pode ser eu esqueci minha vida para salvar ela nem uma palavra ela não tem para me falar e estava assim muito nervoso falou será que eu falo uma palavra para ela será 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 estava assim pensando alguns minutos de repente ele falou que coisa isso é incrível eu estou pensando como essa mulher precisa me agradecer mas esqueci totalmente que eu fui brigar com quatro jovens que poderiam me matar na hora e quem me salvou Hashem Hashem me salvou eu não agradeci ainda a Hashem sobre isso o que eu estou querendo que alguém vai me me falar obrigado mas eu não agradeci Hashem que salvou minha vida daqui a gente aprende que dentro da nossa vida temos sim temos momentos difíceis temos dificuldades mas se a gente foca quanto Hashem bondoso que deu para a gente vida deu tantas coisas boas para a gente se a gente coloca o foco para as coisas que a gente tem que a gente consegue acordar todo dia todas as coisas a gente vai ver que a maioria que a gente tem nossa vida é coisa boa que Hashem dá para a gente a gente para de focar nas dificuldades e aí nossa vida vai melhorar é assim mesmo de focar de olhar de agradecer Hashem cada momento é momento por isso a gente começa nosso dia comece a agradecer quando a gente agradece a gente foca nas coisas boas então explicamos por que chegando o sofrimento para o mundo mas ainda temos o poder de controlar de saber como lidar com as dificuldades e focar nas coisas boas e de agradecer Hashem para isso Shabbat Shalom